E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês mais um vídeo de leaks aqui do Star Rail e nesse vídeo já vamos falar sobre o kit da nova Ting Yun, também chamado de Ting Yun SP que é a que vem na 2.7. Por hora esse leak aqui é um tanto quanto questionável então vamos ter um pouquinho de cautela aí, tá? Em confiar nessa informação qualquer mudança disso eu vou trazer pra gente. E agora sem mais enrola, bora pro kit! Já estou falando que a Ting Yun não é uma personagem de suporte dedicada exclusivamente para equipes focadas em quebra porque assim como a Hua Mei, ela é adequada para equipes de quebra, mas não se limita a esse tipo a sua habilidade, a skill dela vai criar uma aura designando um aliado de alvo único e aumentando proporcionalmente os atributos da equipe com base nesse personagem vai funcionar de uma maneira semelhante à habilidade da 7 de Março já a ultimate dela vai ser bem importante porque ataca todos os inimigos e aplica um debuff porém não é garantia que acerta esse debuff, né? Deve ter alguma certa porcentagem aí e pode ser acionado várias vezes e o talento dela vai incluir várias funções como aumento de dano, avanço nas ações e recarga de energia e se a gente for resumir, essa nova forma da Ting Yun vai acabar sendo um suporte geral não focado especificamente nas mecânicas de quebra o que é bom, né? Porque assim você não fica lá com o personagem nichado que de repente você fala, nossa, o personagem aqui é tão bom, mas só serve para isso aqui exclusivamente então ao que parece ela vai ser uma suporte geralzona assim e dá para você usar perfeitamente com quebra e usar muito bem com outras coisas também mas aí, comenta o que vocês acharam dessas informações eu sei que pode não ser muita coisa, é bem pouquinha coisa mas é o que tem para hoje, literalmente por hora eu vou ficando por aqui se vazar alguma coisa diferente aí eu vou trazer para a gente valeu, falou e até a próxima E aí E aí Abertura